Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a fraude inteira. Então o PDT que sempre... Se você é gado ainda, gado ainda, gado ainda, amanhã também será, também será, também será. O presidente da república, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí ao seu indagado diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da república que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da república, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. Eu falei que sou imorrível, eu falei que sou imbrochável. Que ele é dível! Que ele é dível! Ontem eu era imbrochável e imorrível, hoje eu vou ficar inelegível. Tá ok? Faz o pix aí pra mim, patriotários. Ficou nítido que a intenção do Bafomé era tumultuar o sistema político, abolir os três poderes e virar o rei do Brasil. Mas enfim, justiça foi feita. Bolsonaro inelegível e o povo brasileiro já pode respirar em paz. Vamos ficar oito anos sem ter que olhar pra fuça daquela noivinha do Aristides. Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like maroto, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aí. Vamos lá!